E aí, tem já, velho. E aí, engolei ele! Dei noventa! Com o lado, hein? Dois, é dois! E aí, tem um. Boa! E aí, tem dois. Tô botando aqui fora. É, tá aqui. Ah, e tem um aqui na direita. E aí, tem? Boa. Último tá aqui no container. Faz outro kill aí, então. Que eu deixo pra você. Tomeada. Dá uma pau vim, pau vim. Ai. É o sexo, hein? Cuidado. Ai. Pelo sexo. Nossa, eu vou indo, hein? Tá indo pra lá. Eu vou indo, hein? Cê confio. Boa, boa, boa. Um corte seco. Se fosse terra... Tem, tem túnel mesmo aqui na esquerda. Tá aqui na minha frente. Baixa na estante, mal. Ah. E? Boa, boa. Boa, boa. Projeto. Tô vindo, tô vindo. Ih, carai. Tô vindo não, já tá aqui sim, olha o sexo. Tem nele. Feira do sexo. Atei. Nota, sem kit. Não tira esse aqui. Caralho, outro no gás, viado! Meu Deus, por isso que... Sei lá, ninguém te ama. Tô trancado. Tô trancado. Por isso que eu uso cheat, pra pegar top 1, viado. O cara é andando no gás, viado. Não é isso. E ainda perdeu a partida que eu uso cheat. Um tiro embaixo. Acho que caiu. Acho que caiu. Caiu de queda, caiu de queda. Burro jogando, é burro, velho. Não desprezo mesmo. Pode humilhar, velho. Tem quem tomar DV aí, velho. Calmo, filho. Calmo. Caralho, Lipim. Mamou de lado. Lipim, tu e o que usa cheat, velho. Opa! Nunca confiei. Quer dizer, nunca duvidei. Boa, moleque? Caralho. É o cara da live falando que eu sou eu não. Só tô lendo. Vai. Quer um shimas? Nossa, ele falou de gaucho como se fosse uma coisa tão ruim ele ser. É, então... Na esquerda. Não, ai. Não, não. Agora eu me senti ofendida. Enquassado comigo tem. Menos tem aqui, ó. Ai, a maldona atirou. Um tira aqui, um tira aqui. Um tira aqui. Deitei. Tem outro, tem outro, tem outro. Aqui é outro. Entrando no buraco aqui, mano. Deitei. Eu vou. Oxi. Continua, continua. Continua o foco aí, mano. Mó papão, filho. Assim fica difícil. Vixe. Ah, filho, não resista. Cadê o cara? Vou lá ver se ele tava aqui na base. Tá, não. Porra, fica esconde agora, fodeu. Caraca, agora tá. Quero é que eu que vou morrer, mano. Falando imprimiado, isso aí é comigo mesmo. Tá aqui, tá aqui comigo. É o sexo. Ah, agora é só cê não morrer. É o sexo. Mano. É o sexo. Eu dei capa nem no inimigo. Fiquei indignado. Dois capa. Boa. Dei, dei, dei. Boa. Tem, né? Tem um monte de sobe. Tem um monte de sobe. Vai salvar teu kill já. Tem dois aqui. Tem dois aqui. Tem dois de pé. Mas dois de pé? Então... Afinal. Eu vei sexo. Zé capa, zé capa, de 90. Boa. Vai eu der cair, cherry. Water, water, water. Water, water, water. Mano! Aqui na esquerda. Aaah. Fuguei, mano. Ó, dá pra trancar, me salvar, e eu vou fazer o water. E o tipo da segunda yang tem que você se matar? vai lá já no gelo aí tio eita pô de capa no sexo é que você tá terminado meu amigo deu de sexo tem dois aí e aí a nossa o projeto eu nem muito feita em casa vai até pegar a costa que estamos vendo a fechar tá aberto como ninguém que não pô do santos é o cão aqui dentro aí ó E aí eu tô levantando na porta, tinha um cara me marcando, tô na merda, e ela baixando. Me capa 1, e tem um aqui, porra time, é foda. Cadê, cadê? Tô salvando o nosso pequinho, pulou o botão? Ah, não mudou. Você é louco, tô aqui, um gelo vai ser muito lindo, velho. Foi melhor. Tá maluco. Esse botão slow, vai vir direitinho. Ih, caralho. No pé do Santos aqui. O que é aquele que ele foi salvar no gás? Caralho. Ele não. Ele tava fazendo teste pra PM. Esquerda, esquerda. Esquerda. Caraca. Calma, eu escutei, calma. Eu disse que você tinha visto. Ah, não, veio eu não vi não. Ele tava no cantinho. Vi não, vi não, vi não. Boa, Lipim. O maior do mundo é você, cara. Cara! Eu fui. Caraca, tem? Eu fui pra ele também, eu fui pra ele, o carro tem também. Como é que tem? Acho que vai sair. O acha? Já tô indo. Tô aqui já. 3K, tio. Boa. 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 Tu homem? Alô. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. No meio. Vem. Estou indo. Oxi. Caiu, caiu. Alô. Opa. Double kill. Não, velho. Não, velho. Não, velho. Não, velho. Boa, boa. Salva, 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 salva. Salva pra fazer o atrio, viado. Caralho, velho. Caralho, velho. Não, viado. Alô. Essa vai finalizar, pode vir. Tá rilando. Boa, porra. Nunca eu confiei. Quer dizer. Maicon, por favor. Verde bate. Verde bate. Opa. Que jogo, mano. Costa, Deus. Gaúcho. Pô, o pai só pulou botando pra esquerda. Cai maluco. Ai, tem outro aqui no meu corpo. Dois no meu corpo. Alva, reinaldo. Pode dormir, velho. Marquei um aqui, marcado. Miato. Também. O pai só pulou botando pra esquerda, porra. Caralho, velho. Sexta dormindo. Dá um tiro no outro, velho. DT1. DT1. Sexta dormindo. Dá um tiro no outro, velho. DT1. Caralho, calcula rápido assim. Uai. Calma o cara. Atrás do gelo. Gelo branco aqui, mano. Caralho, pinho. Pega, pega ele. Já aberto aqui, mano. Que move, hein. Aquela, aquela. Opa, volta. Só o do Santos. Só o do Santos fazendo a cagada. Boa, moleque. Que cagada. Hehe. Hehe. Hehe.